Oh no no, oh no no, oh no no, oh no no, oi, a Hilux aqui, quem mais poderia ser? Não é mesmo? Então, eu acho que dessa vez eu bati o recorde de tempo sem postar vídeo, mano. Já tem 10 dias que eu não posto vídeo aqui no canal, desculpa, de novo. Essa semana foi porreta pra mim, tive que resolver muitas coisitas. Oh, pudidinho, o que que você quer? Ou vai rasgar a cortina, vai ficar pistoleta com você, mano. Quer ir lá fora dar um cagão? Vai lá, fechei a portinha meio fechada que tá frio, mano. Tá fazendo uns 16 graus aqui durante a noite, mano. E aí, onde vocês estão? Tá fazendo frio também? Fiz umas comprinhas pra gente poder fazer uma janta saudável, mas aí a gente decidiu que a gente vai comer pizza hoje. Então esquece. Enfim, tô de volta, já tô com vários videozinhos pra gravar. Vou voltar, tem uma frequenciazinha aqui no canal, então fiquem tranquilos, tá bom? Não vou ficar mais 10 dias sem postar vídeo não, tá? Prometo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, muito especial, por quê? Porque no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que é meio que pra poder melhorar a minha produtividade aqui no canal. Eu tava me sentindo muito incomodado com o meu quarto, eu tava achando ele muito desorganizado. E eu resolvi dar uma arrumação nele pra deixar ele mais... mais da hora, ter mais coisas pra fazer. E ele tá assim, ó. Você entra aqui no quartinho. Aqui tem um guarda-roupa. Vocês lembram que o guarda-roupa não era aqui. Ali tem uma senhorita. E aí, de boa? Aí aqui tá a cama. E aqui tá o meu setup e tal, com as coisinhas. Deixa eu filmar daqui pra vocês verem. Aí, ó. Ficou melhor porque tem um espacinho maior aqui, ó, de lado e tal. E eu tô pensando em dar uma enfeitada aqui agora, botar uns leds. E eu coloquei essa setinhazinha aqui, ó. Setinha não, esse trocinho aqui. Ganchinho. Pra poder pendurar a minha placa de 100 mil inscritos. Que ela tá bem aqui, ó. Ali, ó. Dá até pra ver vocês ali no reflexo, ó. E aí, como que você tá? Essa plaquinha, mano, já tem muito tempo que eu quero botar ela na parede. Mas eu nunca consegui pensar em um jeito de botar, né? Porque eu teria que furar a parede e eu não tô muito afim. Só que eu achei esses ganchinhos aqui, que tu pode colar eles com fita 3M. É uma fita dupla face. Aí, beleza. Aí eu coloquei a fitinha ali. Agora eu posso simplesmente pegar ela aqui, ó. E pendurar ali como se fosse um quadrinho. Cadê? Deixa eu botar aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Realizei meu sonho, cara. Ter minha plaquinha. Minha tão sonhada plaquinha na parede, mano. Tá com uma manchinha ali em cima, mas é porque eu passei um paninho na parede pra limpar. Ela tá secando e tá sumindo. Isso daqui é nada mais, nada menos. Tô aqui uma fita de LED, mano. Espero que funcione, né? Ah, ligou. Aí, ó. Qual que é a minha ideia aqui com esses LED, mano? Tirando o guarda-roupa da parede, eu descobri que a parede tem essa pilastra sem motivo nenhum aqui. Na real, isso aqui não é... Nem sei o que que é isso, cara. Porque não faz sentido ser uma pilastra. Porque depois dessa parede é vento. É tipo, não tem mais apartamento, não tem mais nada pra lá. É só uma parte maior na parede mesmo. Que ela tem uma ondulação aqui, ó. E isso daqui só serve pra poder ser difícil colocar móveis no quarto. Porém, eu acho que isso aqui vai ser legal pra poder enfeitar. Por quê? Tô pensando em botar uma listra de LED desse lado aqui todinho. E outra daquele lado lá todinho. Então vai meio que ficar a placa ali no meio. E ali em volta vai ser como se tivesse uma luz saindo dali de trás, saca? É tipo isso. E eu acho que vai ficar muito legal. Vai ficar legal, não vai? Pelo menos na minha cabeça vai ficar muito legal. Pra eu poder... Nossa, eu tenho que tomar meu remédio. Alex, você acabou de me lembrar, mas eu esqueci. Você viu minha garrafinha de água? Você tem um lembrete. Tomar remédio todos os dias às 19h. Obrigado, Alex. Você tem todas as instâncias deste lembrete? Não, não cancele. Eu preciso dele. Não! Que louca! Ela é surda. Meu Deus! Eu não dou altura, cara. Cara, que você é muito baixinho. Pega o banquinho do André lá. O banquinho preto. Você é muito danico. Ah, não precisa jogar na minha cara, não. Já basta os meus inscritos que me contam na rua me chamar de pirralho. E aí tem a Daica, né? Beleza. Como sempre, fazendo bagunça aqui. Enfim. Coloquei o LED desse lado. Eu vou apagar a luz aqui e acender o LED. Só pra gente ter uma noçãozinha de como tá. Um, dois, três e... Uou! 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 Se liga. Já deu o efeito que eu tô falando. Parece que tá saindo uma luz ali de trás da pilastra. Tá vendo? Que bacana. Dá um efeito até meio 3D. Agora eu vou colocar desse lado também. Eu acho que vai ficar bem da hora. A única coisa que eu não gostei desse LED é o que eu falei. Tipo, ele não tem uma cor só. Que nem, ó. Aqui tá verde e azul. Aqui tá amarelo. Verde e vermelho. Verde e vermelho. Ó. Então, tipo... Ó. Vermelho e roxo. Então, acho que eu vou acabar deixando ele sempre vermelho. Por quê? Porque o meu frigobar é vermelho. A minha cadeira é vermelha. A minha mesa tem detalhes vermelho. E, inclusive, tem um LED vermelho também. Eu posso deixar essa luminária vermelha. O meu Playstation tá com a luz laranja. O meu monitor é vermelho. Ou seja, faz bem mais sentido ficar vermelho mesmo. Agora eu vou botar o LED desse outro lado aqui e eu já volto. Beleza. Colei todos os LEDs. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado, ó. Ficou desse jeito aqui, gente. É isso. Falou. Tô zoando. Ha, ha, ha. Engraçado. Engraçadão, ele. Eu vou... Eu vou acender aqui e depois eu vou apagar a luz pra vocês verem como que fica. Um controle só serve pros dois LEDs. Vou clicar aqui em 1. Ligou só um. 1. Ligou o outro. Dá uma afastadinha. Aí, ó. Luzinha vermelha e tal. Nossa, Léo. Mas tá muito sem graça. Realmente. Porque a luz tá apagada. A luz tá acesa. É, a luz tá acesa. Tá vendo, gente? Eu tô... Birutinha, birutinha. Ó, eu comprei uma mala. Porque a gente pretende fazer uma viagenzinha pra São Paulo. Quem mora em São Paulo, fica esperto aí. Me encontrar na rua. Vamos apagar a luzinha aqui. 3, 2, 1 e... Tchau. Eita, tô cegão. Uou. Tá legal, hein. Tá legal, hein. Tô te vendo. Tô te vendo. Tô te vendo. Segura. Mano, gente. Tá... Ó, moleque. Tá top isso aqui, hein. Mano. 1, 2, 3. Câmera lenta. Câmera lenta. Yaga the play. Red the blind. Oh, ficou muito bom isso aqui, cara. Se liga. Velho, dá... Mano, agora parece um cantinho gamer, bro. Agora parece, ó. Botei a luminária do Playstation ali, ó Pra ela ficar vermelha também, ó Da hora Aí os ledzinho vermelho Não gostei muito só porque o led Ele dá esse efeito meio Separado as luzinhas, tá ligado? Eu preferiria aqueles que É tudo luzinha Só que, né Eu fui enganado na compra lá Mas tá tudo bem Pelo menos ficou com o efeito que eu queria, ó O efeitozinho que parece que a Pilastra é meio Pra fora Ela é, né Mas não dá pra perceber Mas com o led dá, ó Comentei o que vocês acharam do meu cantinho gamer, ó Zé É, eu vou botar depois Eu acho que o mouse fica O mouse fica, mas eu vou ter que Laranja Ficou vermelho da outra vez Enfim, tem como deixar o mouse vermelho Tem como deixar o teclado vermelho Tem como deixar tudo vermelho Depois eu vou botar pra ficar igual Ó, o teclado ficou meio amarelado ali, ó Ele tá mudando de cor, na real Mas é isso Agora eu tenho um quadrinho da Coca-Cola Aqui, ó Eu tenho essa plaquinha da Coca-Cola E como tá tudo vermelho Eu acho que uma plaquinha da Coca-Cola Vai super combinar, né Aí eu tô pensando em botar ela Ou embaixo Ou em cima da placa Será que vai ficar legal? Bota ali pra eu ver Coloca ali você Pra mim poder filmar Aqui pro povo ver, né Espelho Vou olhar no espelho É Embaixo Acho que ficou melhor em cima, velho Ficou melhor em cima É, aham Dá uma distanciazinha Sim Pô, vai ficar muito legal, velho O que a gente queria fazer? Ah Comprar vários daqueles ganchinhos Pra gente fizer aquelas plaquinhas de metal Verdade Mais aqui, ó Tem do The Last of Us Dragon Ball Horizon Assassin's Creed Odyssey Guild of War Tem esse aqui do Yoda Ó, tem vários Daria pra botar aqui, ó Alguns aqui, ó Quer ver? Esses aqui que eu acho que são os que mais combina Mas botar, por exemplo, aqui do lado também, ó Da plaquinha, ó Tipo assim Eu tinha pensado em colocar aqui assim, ó Que não tem nada Ah, verdade Aqui tá sem nada Nossa, dá pra botar tipo Uma em cima e outra assim É, assim mesmo É, fica legal Então, gente Tamo pensando em botar ali essas plaquinhas Será que fica legal? Acho que vai ficar legal Mas beleza, gente Terminei aqui de fazer a tonagem no meu quarto Pudim tá aqui tomando banho E aí, Pudim Como que tá o banho? Tu tá bem? Tá suave? Ó, seu gostoso Seu gostoso Enfim Vou mostrar pra vocês como ficou Ficou mais ou menos aquilo mesmo Infelizmente a placa da Coca-Cola quebrou Então não vai dar pra mim usar ela Mas é isso daqui O meu cantinho gamer agora, cara Meu PCzinho Pra mim gravar meus vídeos Editar Frigobazinho Pra mim poder Tomar uma aguinha Sem precisar ir lá na cozinha A galinha da Lux Que, por sinal A gente vai comprar um aquário gigante Pra ela Eu já encontrei um pra comprar Eu só preciso de achar um meu de transporte Porque essa gaiola aqui é meio pequena pra ela Eu só não comprei outro ainda Porque eu não sabia onde encontrar Mas agora eu já achei Ali tá minha paredezinha com LED Eu botei uma plaquinha ali embaixo Que eu ganhei numa caixa da Nerd ao Cubo também Aí eu não sei se ficou legal Eu não sei se eu vou deixar Será que eu deixo? Ficou legal? Acho que ficaria legal se colasse outra em cima também, né? Depois eu colo Enfim, é isso Comenta aí o que vocês acharam Agora talvez eu compre uma espuma Pra botar ali na frente Tipo umas placas de espuma Pra poder meio que Abafar o som Acho que vai ficar bonito também, né? Ah, e pra quem não viu Eu tenho um quadrinho aqui De anotações também, ó Eu vou escrever aqui tipo Ideias de vídeo E essas coisas Pois é Tô empenhado Já tenho vários vídeos Pra poder gravar Pra essa semana Inclusive O próximo vídeo Vai ser um vídeo Botando roupinhas no pudim Que eu comprei umas roupinhas Pro pudim Que não foram nem um pouco barato Então Eu espero vocês aqui no próximo vídeo E agora aqui dentro do quarto Eu fico vermelho Eu tô todo vermelho Tudo vermelho agora É isso Tudo vermelho, bro Meu setup é vermelho Olha que bonito Meu wallpaperzinho Da bichinha lá Do Genshin Impact Mó bonitinho, né mano? Muito legal Gostei Eu nem jogo Genshin Impact mais Mas Ficou legal Coloca o seu mouse agora Vermelho E o teclado vermelho Ah, eu vou fazer isso depois Porque dá uma trabalheira do cão Eu vou ter que baixar o drive Da Reis aí Tem que baixar o drive Tem que Tem um programinha próprio Pra configurar os negócios Ah, tá Mas é isso, gente Fiz essa organizaçãozinha No meu quarto Pra poder me dar um gosto Pra me dar um gosto De gravar Porque a minha psicóloga Diz que o ambiente Que eu vivo É o meu trabalho Ao mesmo tempo Então eu tenho que viver Em um ambiente Que seja confortável Pra mim Então Meu quarto eu acho Que tá bem confortável agora Ele é bem pequenininho Porém ele tá bem distribuído Quando o guarda-roupa Ficava aqui Ficava muito ruim, velho Mas agora tá bem legal Tô gostando E é isso Vai ter vídeo Amanhã Ou depois de amanhã Eu espero que amanhã E é isso, gente Até o próximo vídeo Agora eu vou comer E editar esse videozinho Durante a noite Até o próximo vídeo E deixa o like Pra poder ajudar o canal Tchau 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 Tchau